Essa semana eu assisti a uma live do Perula e teve um ponto específico ali no qual o Perula fala sobre ciência e filosofia que eu quero ouvir com vocês aqui e comentar algumas coisas sobre esse tópico, porque ele trouxe considerações interessantes ali mas eu quero ver com vocês como isso se dá realmente na história da filosofia e no pensamento filosófico Vamos ouvir juntos aqui a fala do Perula sobre esse tópico e depois eu quero, como eu falei, testar alguns comentários Este argumento foi refutado em 1935, não sei o que E isso pra mim vale de porra nenhuma, porque eu não li o livro de 1935 pra saber quando o argumento foi refutado ou não E na verdade, pra mim que falo, e de novo, eu não estou falando que é a mesma coisa, mas eu estou falando o que me parece, o que me soa Como me soenha Eu que estou lidando a vida inteira com criacionistas, me soa muito aqueles argumentos de quando a gente fala de Deus e não sei o que Ele dizia, mas Tomás de Aquino já refutou isto em, sei lá, no ano 400 e não sei o que E aí você fala, não, não refutou Ele respondeu Mas não quer dizer que refutou, entendeu? Aí eu fico pensando, quando você não está falando de uma ciência Na verdade, quando você não está falando de uma ciência, ponto Porque a gente está falando de teologia, que não é ciência E de filosofia, que ainda que algumas pessoas discordem, eu não considero uma ciência Eu considero a filosofia algo prévio à ciência e não menos importante, muito pelo contrário Se não existir filosofia, não existe ciência Mas eu não considero a filosofia uma ciência Ainda que tem amigos meus que falaram que a filosofia, pelo menos a contemporânea, poderia ser associada à ciência Eu acho que é até uma discussão válida Daria pra tentar montar uma discussão sobre isso Mas enfim, não considero ciência, pelo menos não até o momento E eu acho complicado quando as pessoas chegam e falam É, fulano provou isso, não sei o que, do ponto de vista filosófico Mas a ideia da filosofia não é provar nada Tirando a matemática, que é parte da filosofia também E portanto eu também não considero a matemática uma ciência Mas enfim, aí sim as pessoas vão ficar com raiva Mas a matemática pra mim é uma ferramenta E lógica, e o uso de lógica A matemática sim, ela prova coisas porque você tá lá colocando Faz a prova, não sei o que Se você multiplicou, quer saber se tá certo, você divide de novo Então você consegue tirar a prova na matemática É a coisa mais exata que tem Tirando isso, você não tem como provar nada na filosofia Aí eu fico pensando, uma pessoa que fala assim Ah não, porque isso aí já foi provado, esse argumento já foi refutado no ano de 1800 Eu falo, eu não sou obrigado a saber o que foi refutado no ano de 1800 e bolinha Eu não sou obrigado a ter lido sobre isso E também não sou obrigado a achar que realmente foi refutado Então, o Pirula faz uma série de afirmações aqui e eu quero verificar algumas delas aqui em particular A primeira delas, quando ele diz que ele não considera a filosofia uma ciência E de fato, acho que é a interpretação mais corrente de que a filosofia não é uma ciência Ela não é uma ciência no sentido empírico, da ciência contemporânea De você se basear em fenômenos e a partir desses fenômenos você extrair conclusões indutivas Ou seja, a partir do particular chegar a conclusões genéricas sobre a realidade Nesse sentido, a filosofia não passa por certos critérios que a ciência contemporânea passa Então, nesse sentido, realmente a filosofia, além de que ela se propõe a ser científica Nesse sentido específico da ciência É claro que você poderia entender no sentido muito mais amplo da ciência como conhecimento Como uma forma de conhecimento, um modo de conhecer a realidade Mas certamente não é científica nesse sentido estrito Então, esse é um debate que eu acho que já é ponto pacífico há alguns séculos na filosofia Embora ela tenha servido de base para estabelecer o que é ciência Ou qual é o método mais apropriado para se conhecer o mundo Porém, na história da filosofia, em muitos momentos A filosofia se propôs como ciência, nesse sentido empírico mesmo Aquilo que se chamava na antiguidade de filosofia da natureza Ou mesmo filósofos mais recentes, como Descartes e outros filósofos Que faziam essa ponte entre o método filosófico deles Entre a visão filosófica que eles tinham no mundo e certos fenômenos Então, por exemplo, você tem o Descartes fazendo uma investigação E criando um método para conhecer o mundo E desse modo fundamentar a ciência dele E ele utiliza esse método para fazer afirmações sobre o mundo real E aí, quando o Pirula fala que ele acha que não há nada que seja comprovado Ou refutado na filosofia Não é a visão de muitos filósofos Por exemplo, estou aqui com o discurso do método Que é onde o Descartes elabora o método dele para investigar o mundo E para estabelecer um modo certo e indubitável para fazer ciência Ele, no final desse livro aqui, no último capítulo desse livro Ele mostra ali como o método que ele elabora filosófico Leva à compreensão dele de ciência e a conclusões que ele chega na ciência E uma dessas conclusões, quando ele fala sobre o corpo humano Sobre o coração humano Então, por exemplo, o que ele fala aqui Nessa edição da LPM, está na página 87 Ele diz o seguinte aqui, olha Há sempre mais calor no coração do que em qualquer outro lugar do corpo E, por fim, que esse calor é capaz de fazer com que Se entrar alguma gota de sangue em suas concavidades Ela se infle imediatamente e se dilate Como fazem geralmente todos os líquidos Quando os deixamos cair gota a gota num recipiente muito aquecido Então, para o Descartes, nesse livro aqui, Discurso do Método Quando ele vai falar sobre anatomia humana, sobre corpo humano Sobre a circulação, sistema circulatório O que ele defende aqui, a tese que ele defende É que o coração é quente E quando o sangue frio entra no coração O coração quente dilata o sangue e o sangue circula pelo corpo Então ele elabora uma tese Uma tese que parte desse método que ele elabora E essa tese, ela é errada Essa tese foi refutada pela ciência, pela anatomia, pela medicina Então, assim, não há dúvida que nesse caso aqui Ele visava fazer uma proposição sobre o mundo real Científica, né? Médica E que é errada, equivocada E há muitos casos, há muitos exemplos Na filosofia, dessa ponte feita Entre a especulação filosófica pura E a realidade e fenômenos reais E aí, quando essa ponte é feita Aí sim a gente pode, sabe, tentar estabelecer Um critério de verificação Ou de falseamento daquela tese Ou de refutação daquela tese Caso ela esteja incorreta E há muitas informações de filósofos no passado Que são completamente equivocadas sobre o mundo Basta pensar Aristóteles Aristóteles que foi, sabe, um dos grandes filósofos da humanidade Que, para os escolásticos, para os autores medievais Ele era o filósofo com F maiúsculo Aristóteles, quando falava do mundo real Ele errou praticamente em tudo Ele foi refutado cientificamente em quase todas as informações dele Sobre os fenômenos da realidade Então é um caso aqui a se pensar que Há afirmações filosóficas no interior de sistemas filosóficos Que podem sim ser vistas sob a ótica da ciência contemporânea E desse modo serem refutadas empiricamente nesse caso Um outro autor que faz algumas afirmações nesse sentido Por exemplo, é o Schopenhauer Eu estou com o livro dele aqui, As Dores do Mundo Que é um livro bem interessante Porque tem algumas teses bem problemáticas do Schopenhauer Algumas bem revoltantes, inclusive E tem uma parte aqui, um ensaio dele que se chama A Metafísica do Amor E aí ele tenta compreender por que os homens se apaixonam pelas mulheres Amam as mulheres e por que as mulheres amam certos tipos de homens E aí ele vai estabelecendo um monte de relações aqui Que visam ser naturalistas Ou seja, visam se fiar numa espécie de natureza humana Ou numa visão científica dos comportamentos humanos E ele vai fazer afirmações que ainda hoje são utilizadas Mais ou menos nesse sentido aqui Embora haja contestação Por exemplo, ele fala o seguinte aqui Uma das hipóteses levantadas pelo Schopenhauer A primeira consideração que dirige nossa inclinação E a nossa escolha é a idade Para escolher um parceiro Um parceiro romântico, um parceiro amoroso Em geral, a mulher que escolhemos Encontra-se na idade compreendida entre o fim E o começo dos menstruos Damos, todavia, uma preferência decisiva Ao período que decorre dos 18 aos 28 anos Nenhuma mulher nos atrai Não estando nas condições precedentes Uma mulher idosa, isto é Uma mulher incapaz de ter filhos Só nos inspira um sentimento de aversão A mocidade sem beleza sempre tem atrativos A beleza sem mocidade não tem nenhum Então aqui ele faz uma afirmação Que visaria, sabe, partir de uma visão científica Ou seja, o ser humano, o homem Se apaixona pela mulher, se atrai por uma mulher Que esteja em idade fértil E essa é uma afirmação que é passível de ser verificada Em termos científicos Isso é real? Isso procede? Como é que a gente pode analisar essa afirmação dele E, a partir de dados coletados do mundo Confirmar se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Isso pode ser refutado Isso é uma afirmação que é passível de ser refutada, sim Cientificamente, né? Ou, por exemplo, aqui Ele fala sobre a beleza, né? Que é sobre a abundância de carnes Aqui a frase do Schopenhauer, né? Que ele diz o seguinte aqui Que a mulher tem essa abundância de carnes Porque promete ao feto um alimento rico E é por isso que uma mulher alta e magra Desagrada ao homem de um modo surpreendente Então aqui ele nem sequer considera o fator da cultura, né? Basta pensar no mundo atual O modo como as mulheres magras ou as mulheres saradas São muito mais desejáveis Em termos, sabe, na sociedade contemporânea Por causa das expectativas Em relação à imagem feminina Do que uma mulher mais gorda Então isso aqui Ele tenta, como eu falei, estabelecer Um aspecto científico, que naturalista Mas considerando aspectos culturais Que vão estabelecendo de tempos em tempos O que é atraente E aquilo que não é tão atraente Para uma mulher ou para um homem também, né? Porque ele vai usar os mesmos critérios Para tentar entender Por que uma mulher se apaixona Ou se atrai por um homem Então, assim, você tem uma afirmação Que parte do sistema filosófico de Schopenhauer Que parte da visão que ele tem de mundo E ele tenta encaixar isso Nas relações humanas E isso pode ser contestado Pode ser refutado com base na ciência Então, há muitas afirmações Ao longo da história da filosofia Que poderiam ser contestadas Eu não sei exatamente A que o Pirula se refere Quando ele fala que Amigos dele Dizem que hoje em dia A filosofia estaria muito mais próxima da ciência E poderia ser refutada desse modo, né? Eu acho que no passado Estava muito mais próximo, né? Tanto que O que acontece com a filosofia E é um processo bem curioso É que a filosofia Ela era muito mais abrangente No passado do que é atualmente Então, assim Muitas disciplinas, né? Muitas ciências Que foram se desmembrando Ao longo da história Por causa da sua especificidade Pertensiam à filosofia antes Então, a psicologia, por exemplo Os primeiros psicólogos Foram pensar, né? As pessoas que analisaram a mente humana Eram filósofos Até um ponto Que se torna tão específico Que isso se desmembra E passa a ser um campo específico De ciência Não mais vinculado à filosofia Mas o Schopenhauer Tenta fazer psicologia aqui O Nietzsche tentou fazer psicologia Em termos de compreensão da mente humana E muitos outros pensadores Talvez Descartes também Faziam isso Então, você tem pensadores Que falavam de muitos campos específicos Sobre a sociedade Sobre ciência Sobre natureza Sobre sabiótica Sobre muitos campos E esses campos Foram se desmembrando Então, hoje em dia A filosofia é muito mais restrita A certas investigações Mas também está fundamentada Em ciência Daí ciência contemporânea Ciência empírica Por exemplo, fiz alguns cursos Tempos atrás Sobre filosofia da mente E hoje em dia A filosofia da mente Que embora no passado Fosse muito mais especulativa Hoje ela está calcada Diretamente em achados Da psicologia Da neurociência Ou seja Eles estão agora Olhando para os achados Da ciência Para contribuir Para teses filosóficas Que partem disso Certas teses Talvez não sejam refutáveis Mas os dados Utilizados Podem sim ser refutados E aí basta pensar também Como falou o Lio Pirula Que ao longo da história Você tem ali As pessoas afirmando Que tal filósofo São Tomás de Aquino Por exemplo Contestou Refutou certa ideia E que ele acreditava Que isso não fosse possível De fato O que acontece geralmente Não é uma refutação Da tese central De um outro autor Filosófico De um outro intelectual Mas o que há É a proposição De uma tese paralela De uma tese Contraposta a essa Então se você tem Uma tese de um autor Uma tese de outro autor Essas teses estão em embate Porque elas divergem Em muitos aspectos Mas não são teses Que refutam uma a outra São teses Que elaboram Uma visão de mundo Basta pensar por exemplo Um debate bem interessante Que aconteceu Em 71 Entre Foucault e Chomsky Dois autores Extremamente influentes Na filosofia Um autor francês O Foucault Um norte-americano O Chomsky E eles foram debater Na Holanda Se não me engano Sobre a questão Da natureza humana De um lado Você tinha o Foucault Que dizia Que a natureza humana A ideia de natureza humana Era uma expressão de poder E era uma construção histórica Que isso não Que não havia Uma natureza humana Sabe Inalterada Ou duradoura Ou essencial Que pudesse ajudar A compreender O que é o ser humano E por outro lado Você tem o Chomsky Dizendo o seguinte Não existem elementos Existem processos E mecanismos Biológicos E evolutivos Que compõem Aquilo que a gente entende De natureza humana E essa natureza humana Ela determina Muitas coisas Em nossas relações sociais Em nossa formação Sabe, intelectual E eu diria Que esse conhecimento Se você quiser Esse esquematismo Que faz possível Derivar Um conhecimento Compreendente Na base De dados muito partidos É um constituinte De uma natureza humana Então eu assume Que em outros Domagens De humana Intelligence E em outros Domagens De humana Cognition E até mesmo Behavior Uma coisa De mesma De uma sorte De verdade Mas A coleção De essa Manda De um Innite Schematism Innés Organizing Principles Que guida As nossas Sofas E intelectual De uma natureza Coat É O que eu Amo De uma natureza É verdade que eu me confio um pouco de essa ideia de nature humana, mas eu me confio para a razão seguinte. Eu acho que, com os conceitos, com os conceitos, com os conceitos que uma ciência pode servir, há evidentemente uma ciência que são de um nível, que são uma elaboração, que é uma função diferente. Eu sou um histórico de ciência, se você quiser, que a ideia de vida foi um indicador epistemológico, um índexo de problemas, e eu me confio se nós não poderíamos dizer a mesma coisa sobre a nature humana. Foucault verifica o termo de mensalidade de Sjomsky com o termo de vida, de biologia e da história do curso. E ele faz isso, porque ele vê o termo de mensalidade de nature mais como um indicador para um programa de pesquisa, do que um indicador para o fato de que as pessoas possam ser muito claro. Para ele, o termo de mensalidade de nature é um tipo de mensalidade de matemática, e não mais do que isso. Então sim, há uma divergência profunda entre os dois. Foucault, de um lado, dizendo que boa parte daquilo que a gente compreende sobre nós mesmos, seres humanos, é cultural. E, por outro lado, o Sjomsky dizendo que muito do que a gente pratica e como a gente vive é biológico, pertenceria à natureza humana. É claro que, nesse caso aqui, você tem duas teses opostas, duas teses em confronto, e como sugere ali o Pirula, não é possível que uma refute a outra completamente. O que acontece é que, o que a gente sabe, é que o Sjomsky, com a ideia de natureza humana, está muito mais próximo da ciência contemporânea do que o Foucault. Então, nesse caso, as afirmações do Sjomsky estão calcadas em certos dados extraídos da realidade, e que esses dados podem ser contestados ou não. Não dá para dizer que a tese do Sjomsky seja necessariamente científica, porque depois vai extrair outras conclusões e vai levar para um outro sentido, mas certamente depende muito mais da ciência do que o Foucault. Além desses aspectos, também há teses que podem ser refutadas de maneira categórica na filosofia. Se os autores vão aceitar a refutação, ou se os seguidores do autor vão aceitar a refutação, aí é uma outra questão, aí são outros 500. Mas há casos específicos nos quais, na filosofia, havia uma tese filosófica e ela foi provada como falsa ou como incorreta, com base ou na realidade ou com base na própria estruturação lógica da afirmação. Vamos pensar, por exemplo, aqui o caso proposto por autores como o Thomas Hobbes ou como o John Locke, que fala sobre uma espécie de um contrato social e de um mundo da natureza, ou seja, um mundo pré-sociedade. E aí eles pensam nesse cenário, como diria o Hobbes lá, um mundo no qual o homem é o lobo do homem, ou seja, todo mundo contra todo mundo, daí em algum momento há um contrato social, há uma organização implícita na qual os seres humanos se organizam e aí formam a sociedade. E a partir disso começam a surgir leis, começam a surgir regras, começam a surgir normas para reger os comportamentos humanos. Então eles propõem um cenário no qual isso não existe. Eles propõem um mundo no qual não há essas regras, no qual todo indivíduo está contra todo indivíduo. E esse cenário hipotético, esse mundo natural, essa lei da natureza, até onde a gente saiba, isso nunca existiu. A espécie humana, mesmo em seus estágios anteriores, sempre foi uma criatura social. Então nesse sentido não houve um estágio social, comunitário e um estágio prévio. O que há é a vida em convivência e as normas que são estabelecidas nessa convivência com demais seres humanos. Esse mundo hipotético proposto por eles é falseado pela própria realidade. Então só para concluir esse vídeo aqui, vale pensar duas coisas. A filosofia não é ciência nesse sentido específico da ciência contemporânea, ou mesmo da moderna. Ela não é uma ciência, embora haja afirmações ali que possam ser calcadas na ciência ou que se postulem como científicas. E nesses casos elas podem sim ser contestadas e inclusive refutadas como sendo falsas, provando que não tem correspondência no mundo tal qual ele é. Ou podem ser contestadas com base na estruturação lógica. Por exemplo, a conclusão não deriva daquela premissa e aí você pode questionar, talvez não no sentido de uma refutação, no sentido de você contestar a tese central, mas sim de você provar como o argumento é falho. E por fim, durante muito tempo a filosofia dava explicações para o mundo, essas explicações podem ser contestadas, elas foram contestadas ao longo da história e foram provadas como falsas. Portanto, há muitas refutações na história da filosofia. Só o último elemento, quando diz ali o Perula que ele não precisa saber, ele não tem nenhuma necessidade de saber o que um filósofo contestou no século XVIII, no século, sei lá, no passado. E aí isso tem um pouco a ver também com a composição do processo filosófico, do pensamento, porque há muitos temas que são recorrentes na filosofia, que retornam de tempos em tempos. Então, para um aluno de filosofia é muito mais habitual e recorrente você ter que se remeter aos argumentos do passado, grandes pensadores do passado que já trabalham com essas questões, do que eu acho que aconteça na ciência. Não acho que os cientistas, os investigadores científicos, fiquem fazendo esse trabalho de voltar para o Newton, para saber o que o Newton disse, ou, sei lá, autores do passado. Eles trabalham muito com as evidências atuais, com os dados da realidade, e não com essas hipóteses do passado. Já a filosofia é esse processo de contestação de grandes autores, então ficam retornando o tempo todo para se basear em grandes autores do passado ou para contestá-los. Então é muito mais natural esse percurso para alguém da filosofia. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa questão, a relação entre filosofia e ciência. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se cuide por aí e até mais. Tchau!